E aí pessoal, eu sou o Fopudo, eu tô aqui no próximo vídeo pra pedir o seu like, depois sua inscrição, depois disso é só você ativar o sininho das notificações pra chegar todos os vídeos pra você, demorou? Então isso aí pessoal, valeu, vamos lá pro vídeo e bora! Bom pessoal, eu sou o Fopudo, trazendo mais um vídeo dessa vez aqui pessoal, mano, eu tô aqui pra começar pra vocês o nosso novo episódio da série de Minecraft Sonhos. E aí pessoal, antes de começar o vídeo, como sempre, deixa o seu like, mano, eu quero agradecer muito, muito, muito aos nossos 3, Fop, mil inscritos, demorou? Mano, é uma coisa que eu estava garantindo, né, eu estava feliz pra cacete que vocês iam conseguir e vocês realmente conseguiram, eu acho que vocês são os melhores inscritos do mundo. Seguinte pessoal, o salve eu acho que não vai rolar hoje, mas no final do vídeo talvez eu faça alguns salves, demorou? Eu ainda não tenho nada escrito, eu não fiz nenhum salve nos últimos vídeos, quer dizer, eu fiz no último vídeo, mas nesse vídeo que saiu, o último, não teve comentários que eu ainda, quer dizer, tipo, eu tô gravando bem na hora que eu gravei o outro, então eu não sei se tem comentários, eu acho que vocês devem ter vídeo, né, tipo, não tem como eu saber do futuro. É isso, então, mano, é o seguinte, sobre a série, eu quero que vocês acompanhem o canal de todos os participantes que estão na descrição, é, vários participantes, tem uns 10 participantes aí na série, e eu quero saber pra vocês, mano, o que eu fiz no episódio passado, foi o que que eu fiz, eu não sei, você sabe o que eu não sei, mas eu acho que você também não sabe, se você assistiu, comenta aí, mano, o que que eu fiz, mano, você deve estar vendo essa armadura aqui, essa armadura ali atrás também, e esse espalho gigante, que nós fizemos o que? Fomos pra linda, Twilight Forest, e terminando a... deixa eu ver, opa, como que eu guardo isso aí, calma aí, gente, se eu guardar, meu Deus, como é que eu guardo, aí, velho, nós terminamos com a Twilight Forest, velho, e foi muito da hora, foi muito da hora mesmo, então eu quero que você acompanha a nossa saga da Twilight Forest, matando a Lichia, a Naga, a... sei lá, já esqueci, que mano, já sou muito bom, já esqueci quais são os bosses, e é o seguinte, vamos aqui começar a fazer nosso vídeo de hoje, que vai ser a linda Quarry, porque quem não sabe a Quarry, é aquele negócio que minera sozinho, um negócio bem de preguiçoso, digamos assim, né, mas é uma coisa muito funcional, que ajuda demais, mano, ajuda, tipo, muito, eu não preciso tá aqui no servidor pra minerar, não preciso perder meu tempo minerando, porque odeio minerar, o vídeo é muito chato como você minerar em vídeo, então acho que você deve ter entendido um pouco do que eu tô falando, Carrey, a mineradora automática, digamos assim, pode vai, não, mas vamos fazer ela, vamos fazer ela, que é uma coisa importante, eu acho que eu tenho todas as coisas que nós precisamos pra fazê-la, então, bora, começar um pouquinho aqui, demorou? Então, beleza, pessoal, vamos começar a fazer essa Carrey, que é uma coisa muito importante pra quem conhece o Minecraft, né, sabe que nós estamos precisando de minérios, então, eu acho que é bem da hora de fazer essa Carrey famosa aqui, ah, a galera tá construindo dinheiro, ah, nossa, até gritava com você já, beleza, a Carrey é basicamente, esse negócio aqui, que faz com essas vingines aqui, e faz com uma picareta, velho, uma picareta de diamante, vamos, tá bom, vamos começar no começo, então, vamos fazer uma picareta de diamante, aqui, eu acho que eu tenho diamante, velho, eu acho que eu tinha diamante, pra onde? Calma aí, eu devia ter, aí, diamante aqui, eu devia ter separado tudo, né, antes de começar a fazer o vídeo, devia ter separado algumas coisas, tá, beleza, eu vou deixar separado pra cá as coisas, tá bom, aqui, e vou colocar essas coisas que eu não vou usar, tudo pro lado pra vocês entenderem também, porque eu também não manjo muito bem de Carrey, e eu também quero ajudar a quem também não sabe, entendeu, então, se você não sabe, você aprende junto comigo, tá bom, a Carrey, já estamos feita a picareta, opa, beleza, vamos precisar de assistir Iron Gear, que é uma, acho que é um, tá bom, opa, como é que faz? Faz com um stick, 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 tá bom, stick, stick, deixa eu fazer aqui, faz bastante stick, né, aqui, 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 deixa eu ver, aí, fiz um desse, tá bom, serve a comemoração, eu preciso de quantos? Eu preciso de, calma aí, preciso de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, velho, sete é bastante, calma aí, sete é bastante, aí, nossa, acho que eu exagerei, calma, calma, Opa, opa, é assim, 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 beleza, acho que deu dois, dois, só, caraca, só, três, quatro, 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 eu preciso de mais stick, mais stick aqui, nossa, é um pouco difícil fazer esse script assim, quatro, cinco, seis, beleza, eu preciso de mais dois sticks, calma aí, seis, pronto, acho que agora deu, sete, beleza, sete, Ah, agora eu tenho um, o bagulho de madeira, eu preciso de, de bagulho de ferro, né, ah, é só cobertar com ferro, e o de ouro, deixa eu ver, eu preciso de ferro, do de ouro e do diamante, o diamante é a mesma coisa, tá, calma aí, acho que tem que fazer esse ferro aqui, né, então, eu coloco isso aqui, e faço o de ouro, é assim? Não, primeiro eu tenho que fazer de ferro, né, caraca, entendi agora, então eu tenho que fazer os quatro de ferro, e ter, como que é, de ferro, primeiro eu tenho que colocar cobblestone, nossa, velho, é mais difícil do que eu pensava, calma, eu preciso fazer todos, então, todos eu transformo, tá, todos eu transformo em, calma, velho, calma, eu tenho que, calma aí, beleza, todos eu transformo em cobblestone, aqui, nos todos os, opa, aí, fiz um de, um, deixa eu fazer, vou colocar aqui mais um, beleza, fiz os sete, os sete de, de pedra já estão aqui, agora eu preciso fazer uns, um, dois, três de ferros, três de ferros, então eu coloco, aqui, um, um, dois, três de ferros, ferros, é só colocar ferro em volta aqui, né, opa, um, dois, três, 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 e, três, demorou, fiz três de ferros, agora eu preciso do dois de ouro, né, dois de ouro, ah, dois de ouro tá de boa, um, dois, aí, coloco, um, dois aqui, 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 e, cadê, ah, eu acho que eu preciso transformar em ferro primeiro, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, acho que eu preciso transformar em ferro pra depois fazer o de ouro, aqui é de ferro? Não, aqui é de pedra, o de ferro é esse, beleza, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, e, g, g, fiz dois de ouro, dois de, como eu vou jogar isso aqui pra cima tá bom, eu pensei ó, fiz dois de ouro dois de pedra, eu acho que tá bom né, eu acho que falta só cola agora dois de ouro já tem dois de pedra, não, pedra não ah, falta dois de diamante e dois de iron, fiquei sozinho porque tem que se virar sozinho beleza, dois, temos três, dois, dois eu acho que já dá né precisamos de uma redstone que no caso tinha uma redstone aqui ah não, ah não me diga que eu não tenho uma mísera redstone gente gente, não é possível não é possível opa temos, gente, eu já tô ficando em choque já aqui, tem que roubar alguém de novo, tá bom, vamos fazer a nossa picareta, dois de diamante aqui, a da nossa crayon, quer dizer né tem até três de ferro aqui uma esmeralda aqui uma, que é isso, redstone, redstone, redstone redstone, não foja de minha mente, redstone beleza, temos a linda crayon aqui, mas eu acho que você conhece a crayon ela não trabalha sozinha mano, ela é meio chata eu odeio falar de crayon e eu tenho que aprender a mexer com o crayon e nós precisamos pra terminar né pra continuar a fazer esse negócio jato de crayon é desse combustão engine que se faz um pouco difícil digamos assim um pouco fácil que é só pegar uma eu vou pegar umas aranhinhas aqui eu pego umas aranhinhas ali opa, umas aranhinhas ali só pra fazer o nosso como fazer o nosso vidro que nós precisamos de um vidro precisamos de pistão que eu acho que também nós não temos que eu acho que nós também tem que roubar de alguém que é uma coisa de fato nós roubamos nós estamos bem bem legais né acho que vocês vão precisar dois esse negócio então eu vou pegar mais ai gente ai gente eu sou muito legal eu não roubo de ninguém eu sou só na passo só na passo eu acho que ninguém precisa saber que nós pegamos alguém né acho que vocês não precisam falar pra ninguém só ficar quietinho a nossa aí ó opa nós temos que assar o açúcar 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 no negócio que negócio aqui dessa maçana assim essa massa você não sabe onde? no forno que a Carol dozinha nos deu é a melhor pessoa é a melhor pessoa nós estamos roubando ela sendo que ela nos deu as coisas eu sei é um pouco errado isso eu sei mas não é culpa minha tipo é mais forte do que eu mais forte do que eu sinto muito tá bom precisamos achar um pistão aqui velho pistão no ball é eu acho que é uma coisa mais difícil de nós achar o nosso ball é pistão eu acho que é uma coisa que nós não temos é opa tem um pistão aqui mas ah velho é de eu acho que não vale oh no oh no eu acho que não vale ah mas é fácil de fazer com madeira redstone e ferro eu acho que dá pra fazer madeira redstone calma redstone aqui acho que é ferro aqui e madeira em volta não é assim não assim é o ball calma é pistão gente gente alguém me dá uma ajuda aqui pedra pedra madeira ah pedra pedra madeira eu sou muito bom eu já sabia disso devolve nossos itens eu não quero deixar os itens pra vocês vocês é muito safado beleza temos fizemos só um só ah não é pra fazer dois gente é pra fazer dois gente olha olha o roubo olha o roubo é pra fazer dois nós fizemos só um olha isso que tá acontecendo olha gente não é assim que eu que eu ensinei você não beleza mais um aqui calma opa opa aí fizemos dois gente dois dois é o bastante beleza então dois não é o bastante porque nós fizemos fazer outra coisa agora outra coisa outra coisa sim precisa de mais coisa eu tô tentando nisso primeiro de um balde quer dizer que nós fizemos um balde mas precisamos de mais aqui choveu um balde balde e eu acho que tá susta que nem ouça tranquilo que nem esquilo eu acho que ainda podemos partir pro nosso novo estilo que é o mapa aqui beleza nós fizemos de uma coisa pra gerar já que estamos falando de máquina precisamos de energia e pra gerar energia nesse negócio aqui nesse negócio aqui eu não sei tá eu não sei mentira mas eu acho que nós precisamos de óleo velho que tá aqui o óleo que eu achei o óleo lá na ponte que lascou que nesse lugar aqui que era fundo do mundo minha casa tá pra onde minha casa tá pra lá a mil e vinte cinco blocos velho uma coisa surreal é muito longe e eu tava andando aqui uma malucotia achei isso aqui é esse que eu vou usar é esse me salvou minha vida obrigado por estar aqui difícil de achar né mas é esse tem uma cobra aqui uma cobra cobra ataca ataca sim viada 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 não ataca não de boa precisamos do que precisamos desses baldes que eu falei que nós temos que pegar vou jogar esse balde de água fora aqui e eu acho que dá pra colocar nossa query aqui opa não água para aí água opa nossa precisa de gargulha vem aqui destruindo as coisas beleza precisamos basicamente pegar esses baldes de óleo eu vou colocar nossa query aqui aqui de areia que eu achei bonito vamos colocar nossa query beleza colocar nossa query aqui basicamente fica assim que eu não sei como que coisa né mas é isso nós precisamos de uma tocha de redstone também que nós temos uma tocha de redstone ufa temos ainda bem que nós temos que eu acho que não precisa de mais outro é eu acho que não precisa de mais alavanca depois fazer alavanca então acho que não precisa não beleza depois disso só vai colocar esses dois negócios um do lado do outro e colocar esse óleo aqui opa não foi? deixa eu ver se já foi ah não calma aí acho que já foi aqui aí tá vendo que encheu aqui então é isso que significa bagulhete encheu é porque tá como? tá na funúncia tá aqui deixa eu encher mais aqui peguei o óleo ah 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 e vamos aqui coloca mais óleo coloca mais óleo e coloca mais óleo eu coloquei quantos? coloquei seis né coloquei seis em cada e coloquei seis no outro também porque ninguém é melhor do que ninguém tá ligado ninguém é melhor do que ninguém colocar tudo igual nos dois ah um um três aqui deixa eu ver um opa aqui acho que dá pra colocar assim não dá assim dois aí e três beleza acho que já foi os três ah eu acho que já foi os três né foi os três agora pode eu acho que eu tenho que destruir isso de três opa foi beleza mano isso aqui eu tenho que aumentar isso velho eu não quero que comece assim eu não vou ligar antes antes eu acho que eu tenho que destruir essa esse bagulhete aqui eu acho que vou destruir isso aqui pra fazer um negócio de de calma aí é pipe né pipe aqui pipe gold em flor eu acho que é isso não eu acho que é outro é esse que é facinho pra cacete fazer isso velho vamos voltar pra casa calma aí vamos voltar pra casa rápido já ligamos a parte lá casa vamos fazer o nosso pipe engine é bem fácil nós precisamos de o que? de vidro e de cadê? cadê o negócio aqui ó pipe gold transporte pipe tá bom é de vidro e de de coisite aqui deixa eu precisar de conta de uns cinco 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 acho que cinco tá bom temos poucos vidros temos poucos vidros mas tá bom eu acho que dois ah precisamos de fazer um baúzão baúzão do bom aqui também baúzão do bom nós precisamos fazer um diamante mas mais à frente nós vamos de diamante e é o seguinte deixa eu ver acho que é só isso né nós precisamos fazer um negócio também que é mark merck quer ver? eu não manjo muito disso não manjo nada disso aqui esse negócio aqui ó hã? mark peck? eu não sei mark lane tá bom nós precisamos de uma tocha de redstone e um bagulhete de de que que é isso aqui? de lápis azul nossa véi nossa véi ó o rolê ó o rolê o rolê tá indo longe tá bom tá dando trabalho já tá dando trabalho tô gostando disso aqui tem um ponto pra lápis azul aqui ó uma vida azul aqui e é só isso tá bom tá bom agora nós fizemos de conto mesmo é de quatro né quatro acho que já temos três aqui eu sou de uma tocha de redstone e mais uma né e eu acho que só mais uma fiz duas eu sou muito boa fiz duas não tem problema coloca ali aqui fiz as cinco fiz as cinco então faz assim que tome direito beleza eu acho que já tá muito bem feito temos a nossa marcação que no caso é esse negócio aqui chato temos o nosso query temos o nosso negócio que tá lá na lá não sei aonde que eu acho que nós podemos ir lá essa vida não tá fácil tá bom acho que é aqui aí acho que pra cá eu não aguento mais aqui pra cá pra cá pra cá vamos colocar no final colocamos no final agora do final lá do final lá na puta que pariu lá na puta que nós for tô falando bravo já tô bravo já porque eu não tô tentando mais esse negócio não aí aqui no cantinho e agora lá no fundo do imbigo do gigante não seria aqui tá certo tá certo não é pra cá ó ó vou ser errada aí acho que vai ser bloco que eu vou colocar o bloco de altura aqui ó vou ser errada aí opa aqui 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 não sei não sei não sei e acho que eu vou ter que colocar um aqui na frente ó eu acho que é um aqui aí nossa velho sou muito esperto vai tomar no banho vai tomar no banho agora eu coloco aqui e voa 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 bravo lita tô feliz pra cacete velho eu nunca sabia que era assim beleza agora eu preciso colocar nossa taxa de redstone né eu acho que é nossa taxa de redstone eu coloco quantos quatro eu acho que é nossa taxa de redstone aqui aí aí o que que é isso aqui velho o que que tá acontecendo mano não sei eu acho que agora que tá fazendo as bagulhas coloca os aqui aqui ah tá tirando os blocos já velho aqui eu coloco pra cá deixa eu ver aí eu ligo pra cá pra cá pra cá pra cá e agora liga aqui cadastro baú que nós fizemos aqui nossa velho mano mano eu sou a pessoa mais calma aí trabalha isso faz trabalho vou ter vir um morp aqui porque eu não quero ficar vendo isso de baixo nossa essa coisa é muito bonita é muito técnico deixa eu ver nossa volta tá vazio ainda cadê aí começou? começou ou não começou? acho que tá faltando acabar aqui acabou acabou e aí gente não acabou aqui aí aí nossa lá foi beleza vai começar vai começar a tirar essas gramas chatas pra cacete que eu acho que eu devo tirar pra vocês aqui pra facilitar o trabalho dos seus aí né aí ele vai lá no cantão eu acho que eu não sei muito bem né mas ele vai começar a tirar os blocos só deve ter começado já né cadê? meu Deus onde você tá indo? cara pode tirar já trabalhei aí acho que vai tirar tira agora calma aí vai vai isso olha isso gente esse trabalho é muito de preguiçoso não fala pra nós aí ele não tira grama não precisa tira grama olha isso não minha picareta é melhor é mais rápido é mais rápido mas eu não vou tá online ele vai trabalhar pra mim quando não tiver no servidor tipo quando ninguém tiver no servidor se não tiver dormindo comendo cagando ele vai tá trabalhando isso aqui é uma coisa mano assim não tem valor não tem valor beleza ele vai ficar mais aqui tudo tudo até lá no embaixo até lá na birdwork então tipo vou ganhar muito minério todo minério que tiver embaixo dessa divisória tá aqui até lá na frente vai ser nosso porque vai ser nosso do baú aqui beleza eu preciso fazer mais esse negócio aqui ó tá vendo o bloco vindo aqui ó ó os blocos tá tudo vindo aqui ó lá tá vendo e tá caindo aqui no baú tá vendo mano eu sou muito inteligente velho velho eu preciso fazer mais baú eu só sei disso mas também eu acho que é o seguinte pessoal eu vou deixar esse vídeo pra aqui eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado velho esse foi o melhor vídeo melhor vídeo de preguiçoso da minha vida siga aí pessoal eu nunca me chico com o Kermin né e eu acho que eu não sei bem não sei bem roubei alguns itens roubei alguns itens mas aí tá pronto né diga que tá pronto que eu direi que eu trabalhei é isso eu acho que é isso o ditado mas é isso pessoal esse vídeo foi aqui eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado se você gostou sabe desse like trabalha aí máquina trabalha pra gente valeu a paz no canal de todos os participantes tá na descrição como sempre vamos deixar o like a série valeu pessoal até o próximo vídeo falou e eu fui beijão falou falou Tchau!